Obrigado, Bianca Quando tô louca, me beija na boca, me ama no chão Prazer, vai galera Você é a luz, você é a luz É a estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim Nunca meu não Quando tô louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de carlinho Me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de ser E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo, eu sou macho Agora preta, Gil Você é a luz, você é a luz É a estrela e lua Manhã de sol Você é assim Você é assim E nunca meu não Quando tô louca, me beija na boca, me ama no chão E te dizer, eu quero Ui! Ui! Me suja de carlinho Me põe na boca o mel Local de amor, me chama o céu Uou, 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 uou E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Vou deixar pra galera pra cima Você é a luz, você é luz É a estrelar e o ar, e o ar Manhã é o sol Meu, ia, ia, meu, uou, 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 uou Você é assim E nunca, meu, não Quando tão louca me beija na boca Me ama no chão Oi! Quando tão louca me beija na boca Me ama no chão Oi! Quando tão louca me beija na boca Me ama no chão Uou! 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 Uou!